Há 100 dias, essa floresta não passava de um cemitério. Que massa. Mas com o tempo, ela evoluiu através da chuva e do fogo. Ah, isso é um estilo de lítico que o João gosta, gente. Assista enquanto o inferno surge e predadores caem. Mas a verdadeira pergunta é... Ele fez um pequeno sistema aí. ...que pode sobreviver. Olha que, ó, aranha nesse ângulo parece tão bonitinho, mas é um bicho todo do inferno. No dia 1, o tanque foi construído a partir de terra, um tronco e um esqueleto de raposa da cabeça aos pés. Nossa, ele todo deitadinho assim, morreu. Pode parecer árido agora, mas onde há morte, há vida. É, onde há morte, há vida. Pra tanto que tem um bagulho que eles estão fazendo lá na Ásia, que quando a gente morre é um bagulho que a gente se transforma numa árvore. Caramba, que lindo. Floresceu, ó. A primeira planta começou a emergir. Em cinco dias só? E elas dominaram a paisagem. Não pode. Havia animais grandes... Mas como que eles entraram aí dentro? E também pequenos. Os caracóis foram os primeiros sinais de vida e passaram a maior parte do tempo se alimentando. Olha, velho, eu olho pra carinha dele, eu acho ele bem fofinho, frágil, assim. Tudo estava em paz. Eu acho que tão fofinho o joelhinho. Ele mesmo, assim... No entanto, essa paz não duraria muito. As plantas estavam desaparecendo a uma taxa alarmante. E não por causa dos caracóis. Algo mais as estava devorando. Algo subterrâneo. Ah, as minhocas estavam comendo as plantas. Elas estavam se proliferando e destruindo tudo em seu caminho. Eu já peguei minhoca. Elas são os pulmolengas. Eu tinha que controlá-las. Eu precisava de um predador. Para matar as minhocas. E essa serpente oriental das minhocas. Que lindo! Ai, eu já amei. Eu quero matessas. Ela é uma mestra caçadora de minhocas e, esperançosamente, pode manter sua população sob controle. Parece que ela é menor que a minhocas. Enquanto essa guerra ocorria abaixo do solo, algo mágico começou a crescer acima. Fungos? Olha o último de eles aí. Hum, cogumelinho, hein? Para não ficar bem doido. Eles são uma das espécies de crescimento mais rápido em nosso planeta. E caracóis emergiram para se alimentar. Como que eles comem? Cogumelinho não é duro para eles? Só que é bom escomer isso. Esses cogumelos não eram as únicas formas de vida dentro do tronco. Dentro dele estão os começos de um império. Caraca, que foda, né? Ô, formiga é outro bicho do foda mesmo. Os caras têm exércitos. Os caras são super organizados. Esse bicho é muito bravo, velho. Cada uma dessas larvas se tornará uma trabalhadora leal para servir ao seu império. Uma formiga rainha começa a formigar sozinha, assim mesmo? É normal isso? No dia 21, as plantas haviam crescido dramaticamente. Agora haviam muitas formas de vida. Mas eles poderiam conviver? Esse é um exemplo. Uma lesma acabou de colocar um monte de ovos. Mas será que os outros não comem os ovos dela? Eu preciso ficar atenta, porque outros animais estavam querendo comê-los. Grilo eu não gosto muito, não. Eles não estavam apenas comendo seus ovos. Mas muitas das plantas também. Dá uma agonia, Grilo. Sua população estava rapidamente saindo do controle, pois não tinham um predador. Vai ele botar mais um predador. Aqui está um casal de aranhas saltadoras. Nossa, que coisa mais linda. Essas imagens é ele que grava? Não é possível. Isso é muito lindo. É corajoso estar a pegar a cara na mão. Ai, que bicho feio, cara. Claro, tem quatro olhos. Tá de hack. Com olhos na frente e atrás da sua cabeça. Será que ele enxerga tudo ao mesmo tempo? Com apenas uma mordida, o grilo fica completamente paralisado. Era hora dela aproveitar sua refeição bem merecida. Isso eu acho bizarro, velho. No mundo animal, os bichos se comem quando o outro bicho está vivo ainda. Agora, a vida ao redor do tronco não passou despercebida. A primeira trabalhadora da rainha havia começado a emergir. Mas imagina o trampo que foi para gravar essas coisas também. A rainha ajudou a sair do seu casulo até que ela pudesse ficar de pé em suas próprias seis patas. Ah, que bonitinho. Ela foi a primeira de muitas. A formiga rainha da cria sozinha não precisa fazer emaco e eco? No dia 50, o tanque estava completamente coberto de vegetação. Tem que botar uma cabra aí dentro para comer. É uma quantidade de vida que cabe dentro de um negócio tão pequenininho, né? As plantas estavam sufocando umas às outras. Eu precisava de algo para comê-las. E o jeito que ele narra de uma forma dramática para comê-las. Conheça o milípede de placa de espinhos. Estranho esse bicho. Ui, que coisa estranha. Esses grandes herbívoros deveriam comer muitas das plantas. Depois de colocá-los lá, eles se refugiaram profundamente no subbosco. Hoje em dia eu não consigo olhar para esse bichinho sem lembrar do filme Seto Péu. Mas é um filme horrível, nunca assisto. O Peto quer ver também. Vamos pôr o Peto no aquário? Esse aqui tinha passado direto por uma teia. Quase que é comida, hein? Um ninho de aranha assaltadora. Que bonitinho, limpando os dentinhos, escovando os dentes. Esse ninho foi construído com um único objetivo em mente. Proteger os seus filhotes. Ah, ela está prenha. Enquanto ela fecha a porta e se sela lá dentro. Cara, a natureza é muito foda, né? A gente se acha inteligente, mas os bichos são inteligentes e plau. Quanto isso, os jovens da lesma estavam prestes a eclodir. Nessa fase, eles eram completamente transparentes e os filhotes estavam tentando encontrar uma salida. Olha que sofinho, velho. O primeiro bebê conseguiu se libertar e logo os outros seguirem. Filhotinho, tudo fica fofo. Olha isso, cara. Olha esse filhotinho branquinho. Como que sobrevivem, né? Tão pequenininho, gente. Que coisa linda a natureza. Olha isso. Nuvens estavam se formando e todos os animais precisavam se esconder. Ele vai simular chuva. Isso só poderia significar uma coisa. Estava prestes a chover. Ai, eu quero ver como que fica na chuva. Caraca, que foda. Eu quero... Eu quero... Ah, que maneiro. Cara, se esforçou, velho. Gostei. Mano, o cara realmente se puxou pra fazer, velho. Ele faz até temporal no negócio. Muitos dos animais se reuniram para beber depois da tempestade. Ai, eles foram beber aguinha. Até a serpente das minhocas fez uma... Ai, linda. Você é a mais linda de todas. Você é a mais linda. No dia 80, as flores começaram a florescer. Nossa, demora tudo isso pra florescer. Você é flor? Floresce flor. Isso é bom pra quem? Qual dos bichos se beneficia disso? Não tem abelha aí, né? Porque ele não botou bicho que voa. Apesar da sua beleza, nem toda a vida estava equilibrada. As aranhas saltadoras estavam tendo dificuldades para encontrar comida. Já que as formigas estavam tomando conta. Mas a grila é uma merda, né? Vamos ser sinceros. O grilo tá fraquinho. Ele perde pra formiga, ele perde pra parede, ele perde pra todo mundo. Coitado. Grilo é fraco, né? Eu tinha que detê-las. Era hora de introduzir um novo predador. Aqui está um grupo de escorpiões. Ah, mas ele não tem que lutar contra ele. Esse bicho aí, nem eu lutaria contra ele. Escolpiões de madeira. Eles têm garras poderosas e uma picada venenosa. Ele tem pelo no ferrão? Então, era hora de colocá-los ao tanto. Por que que tá na mão dele? Eu os coloquei lá cuidadosamente no sub-bosque. Corajoso, tá? Segurar bicho asqueroso assim na mão, corajoso. Não é possível que esse cara não levou uma picada desses escorpiões pra segurar eles na mão. A maioria dos escorpiões decidiu se abrigar. E ele parece muito grande, né? Tu vai ver um bichinho desse tamanho. Mas um deles havia entrado no território das aranhas saltadoras. Essa vai ser uma boa batalha. Escorpião e aranha. Pois era quase cego. Coitado, ele tem miopia. Sua única opção era ficar completamente imóvel. Puta merda. Esse aí se ferrou muito. Ela tá provando ele pra saber se ele é comida. Vai dar uma picada nela. Vai dar uma picada. Ai, que agonia. Eu tô com dor pela aranha. Quando ela começa a se afastar, ele se move. Ai, ai, ai. Quase, filho. Mas parece que ele escapou dessa vez. Me sinto de sobrevivência muito louca. Esse erro quase custou sua vida. Corre, bicho. Corre. E logo, o dia se transformou em noite e eles reapareceram. Ai, eles são noturnos. Eu não sabia. Eles brilham sob luz ultravioleta para se reconhecer. Que bonito, né? Que legal, velho. Como a vida é interessante, né? Vivia outra criatura mítica. O opilhão ornamental. Ele não tinha mostrado esse peixe. Eles se viram em um terreno escuro em busca de qualquer alimento que possam encontrar. Mas é aracnídeo isso? Não, né? No dia 90, a estação seca havia chegado. Caralho, ele fez todas as estações do ano. Eu removi cuidadosamente todos os animais do tanque. Por quê? Mas não pelo motivo que você pode pensar. Ele vai botar numa arena? Tipo, vai, se enfrenta. Porque no dia 94, uma tempestade seca estava prestes a começar. Um incêndio florestal começou a se espalhar rapidamente. O que que ele fez isso? Ele é idiota. Se ele estivesse lá dentro, o bicho teria morrido tudo, né? Tudo começou a queimar até que todas as plantas fossem destruídas. Deve ter sobrado algum bichinho coitadinho que se foi para o fogo. Pelo menos era o que eu pensava. Ai, nasce de novo. Tá, gostei do experimento. Eu não sabia que nasce de novo. O universo é muito foda. Brotou uma nova vida. Olha isso, mano, que absurdo. O ciclo estava prestes a começar novamente. Cara, que legal, velho. Novamente e novamente. Cara, eu fiquei extremamente chocada. Em 100 dias dá pra fazer e refazer muita coisa. Os bichinhos, tipo, um complementando o outro, sabe? Pra fazer tudo funcionar ali dentro. Que loucura. A natureza realmente perfeita, sabe? Não tem nem como explicar o que que é isso. Pô, que interessante, cara. Achei realmente... Como a vida é bonita, né, velho? Uma vida é um negócio complexo e muito tempo pra ficar assim. Eu quero ver mais disso, cara. Se o João não botar aqui pra nós ver, eu vou chegar em casa e vou ver por conta, cara. Porque, pô, achei muito legal, velho. Muito legal mesmo. Eu gostei de fazer o insetinho de perto. Eu gostei de tudo. Tudo. 100%. Mota 10. Gente, eu simplesmente amei o reality show dos insetos. Eu amei. Eu já tinha pra quem eu tava torcendo. Eu já tinha pra quem eu tava torcendo contra, quem eu tava torcendo a favor. Já fiquei indignada com o produtor ali, né? Com o dono do programa. Mas eu amei. Eu quero mais, João. Eu quero mais. João vai trazer mais. Decretei. Ele vai trazer na próxima.